Eu estive em Cabo Frio no Rio de Janeiro Você sabe que pela primeira vez na minha vida Eu não sei, acho que eu tô começando a dar certo É... Vai o rádio! Vai o rádio! 70 pessoas Que cena patética, velho Não, pior que ele leva a sério, né? Que cena ridícula, Pedro Os ouvintes devem pensar mais, rapaz, que eu não tenho certeza a rádio não, velho Dessa vez eu assustei, Judicinho Não, não é possível, cara